O Dia do Meu Amor Diga, por favor O que está fazendo agora? Ah, ah Será que nunca, meu amor Também se enganou E está sozinho agora? Ah, ah A saudade, a solidão Me aperta o coração Mas o horário quase não passa Vou viver ou vou viver Tão longe de você As diversas me voltam Ah, ah Volta, meu amor Meu amor Vem completar nossa canta Ah, ah Volta, meu amor O meu coração pode chamar Ah, ah Volta, meu amor Se também fosse o desejo Ah, ah A saudade, a solidão Me aperta o coração Me aperta o coração As horas quase não passam Ah, ah Vou vivendo, vou viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Ah, ah Volta, meu amor Meu amor Vem completar nossa canta Ah, ah Volta, meu amor Meu amor O meu coração pode chamar Ah, ah Volta, meu amor Meu amor Vem me adorçar com teus beijos Ah, ah, ah Volta, meu amor Volta, meu amor Se também fosse o desejo Ah, ah Oh, ah Oh, ah É lindo, com saudade, do nosso amor Nosso último beijo, último abraço Você só me ficou, a história triste desse amor A história dolorosa, a do fracasso Fracasso, por te querer, assim como eu queria Fracasso, por não saber, fazer de ferir Fracasso, por te amar, o meu ouro te amei Fracasso, por compreender e te esquecer Fracasso, por que já sei, e não te esquecerei Fracasso, fracasso, fracasso afinal Fracasso, fracasso, fracasso afinal Fracasso, fracasso afinal Fracasso, por te querer, assim como eu queria A história triste desse amor A história dolorosa Há de um fracasso Fracasso, vou te querer Assim que eu vi Fracasso, vou não saber Fazer-te feliz Fracasso, vou te amar Como não amo, te amei Chorar que já chorei Fracasso, e eu sei Fracasso, por compreender Que devo esquecer Fracasso, por compreender E não te esquecer Fracasso, fracasso, fracasso afinal Vou te querer tanto bem E me fazer tanto mal E me fazer tanto mal Eu já estou no próximo Amor Para me fazer tanto mal Se inscreva no canal 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 E aí 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 Você jamais Minha amiga E aí 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 Magui, seu amor, o seu coração Diga que você já me esqueceu Pise machucando com um jeitinho Esse coração que ainda é céu Diga se meu tempo é como a tia Mas não esqueça que você foi minha ondinha Diga se já não me quer Negue se me pertenceu Eu mostro minha boca molhada Se ainda mais carinho Pelo beijo seu Negue seu amor, o seu coração Diga que você já me esqueceu Pise machucando com um jeitinho Esse coração que ainda é céu Diga se meu tempo é como a tia Mas não esqueça Que você foi minha ondinha Diga se já não me quer Negue se me pertenceu Eu mostro minha boca molhada Se ainda mais carinho Pelo beijo seu Diga se já não me quer Negue se me pertenceu Eu mostro minha boca molhada Se ainda mais carinho Pelo beijo seu Eu mostro minha boca Transcrição e Legendas por Alegri Eu mostro minha boca molhada Aí eu mostro minha boca Então vou me desculpar O que? Que quinta, que 혹 seja Não me intercom De кров Benditor Tira-se o soro do meu Não quero me apaixonar E me dizer adeus Que o dia deixou de me amar E hoje é meio de sentir A força de uma paixão Às vezes a gente se prega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, você é linda demais Tem toda a fila que ouve Outro olho tem uma luz Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender O meu coração E só diz que te quero Tira-se o soro do meu Não quero me apaixonar E me dizer adeus Que o dia deixou de me amar Eu já meio de sentir A força de uma paixão Às vezes a gente se prega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Você é linda demais Tem toda a fila que ouve Procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender O meu coração E só diz que te dizer Não olha assim, não Se eu não voltar pra caça, eu não posso viver. Aqui tão sozinho, na mesa, no verão. A besteira que eu fiz, foi deixar você. Ao meu lado, só resta solidão. Como eu fui magoar, o meu grande amor. Como eu pude esquecer, o amor que me deu. Divaná, Matiu Baná, Agamelo. É raio humano, foi eu quem errei. Mas o perdão, foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho certeza, que no meu regresso. Meu grande amor, vai me perdoar. Vou voltar pra tudo, o que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Divaná, Matiu Baná, Agamelo. Amor, Amor. 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 Tem. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Posso fazer só vontade E atender seu pedido Mas se esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lenda carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mas esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro Te odeio Que eu busco e te caço Mas o meu sonho de noite Eu te beijo e te abraço Porque seus sonhos são meus Ninguém rouba e me tira Melhor sonhar na verdade Que amarga mentira Ainda ontem Chorei de saudade É lenda carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mas esse amor Ou me mata Ou me mata O ciúme Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Chorei de saudade É lenda carta É lenda carta Sentindo o perfume Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Desse amor Ou me mata Ou ciúmes Ainda o perfume Acho que sonhos E o meu sonho Que me invade Que me invade Eu te amo Pelo menos Ia a gente Saib Eu te amo Te amo Eu te amo E eu te amo 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 Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O sentido velho A mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no flasco Sobre a pinte e linda Mostrando no quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que encontrei Me deixou mais triste Um pernacinho Dela que senti O fio de cabelo No meu pernitor Lembrei De tudo entre nós O amor ouvindo Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto A mulher amada Qualquer coisa à toa É um bom motivo Para a gente chorar Apagou as luzes Ao chegar a hora E para a cama A gente confessa Pela por quem ama Dá a impressão De que ela vem se deitar E hoje O que encontrei Me deixou mais triste Um pernacinho Dela que senti Um fio de cabelo O meu pernitor O meu pernitor Lembrei De tudo entre nós Lindo amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor E hoje E hoje O que encontrei E me deixou mais triste Um pernacinho Dela que senti Um fio de cabelo No meu pernitor Lembrei De tudo entre nós O amor ouvindo Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Aquele fio de cabelo Esta canção é mais que mais Que uma canção Que me ame fosse Uma declaração de amor Romântica Sem procura A ajuda Do que me vem de forma Assim Não cabalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltarem Se me faltarem Por isso Sempre a morrer Quero meu motivo E a corda E o seu vizinho Se sente Acompanhado Acompanhada Quando eu te vi, eu bem Estava certo E quem me sentiria descoberto A minha pele vai se despindo ao fogo Minha luz no peito, quando me acumulas De amores, de amores Entenamente de amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro o sol de cada dia Rosa no pé do que, turno em cidades Olha o teu rosto de boa, ventaninha Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Amores Não aprendi de ser adeiro, Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos de Deus, Sei que vai ficar dos meus, A marca é desse olhar, Não tenho nada pra dizer, Só o silêncio vai falar por mim, Eu sei guardar a minha dor, Apesar de tanto amor, Vai ser melhor assim. Não aprendi de ser adeus, Mas tenho que aceitar, Que a noite venha, Só um ave de verão, Se tens que me deixar, Que seja tão feliz, Não aprendi de ser adeus, Mas deixo você ir, Sem lágrimas não rir, Se a Deus me machucar, O inverno vai passar, E apagar a cicatriz. Tenho nada pra dizer, Só o silêncio vai falar por mim, Eu sei guardar a minha dor, Apesar de tanto amor, Vai ser melhor assim. Não aprendi de ser adeus, Mas tenho que aceitar, Que a noite venha, Só um ave de verão, Se tens que me deixar, E ser tão feliz, Não aprendi de ser adeus, Não aprendi de ser adeus, Mas deixo você ir, Sem lágrimas não rir, Se a Deus me machucar, O inverno vai passar, E apagar a cicatriz. Não aprendi de ser adeus, Mas tenho que aceitar, Que a noite venha, Só um ave de verão, Se tens que me aceitar, Que seja tão feliz, Não aprendi de ser adeus, Mas deixo você ir, Sem lágrimas não rir, Se a Deus me machucar, O inverno vai passar, E apagar a cicatriz. E apagar a cicatriz, A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.